Estou perdendo a razão de viver! Tô perdendo de novo pra perder! E aí, esquerdinha? Ô, Fredão, meu parceiro, como é que cê tá, rapá? Tô bem. Tranquilidade? E o Poçante aí, como é que tá? Ah, tá na mão do chefe, né, cumpadre? Bateu na mão do chefe, eu resolvo. Boa. Ó, isso aí é vela, hein? Vela? É. Como é que a gente resolve isso aí, então? Porra, mole, cara. Pega uma vela e começa a rezar, porque teu carro tá todo fodido. Ah! Não viu essa, Nuguinha? Vai virar mais de Tereza, filho! Ai, eu não me aguento, eu não me aguento. Engraçadinho, engraçadinho. Falando sério, esquerdinha, o que que houve aí com o Poçante? Desculpa, cara, desculpa. Eu já sabe que eu viajo, né, cara? Isso é problema de junta. Junta? Junta tudo e joga fora! Pega essa porra de 95, bota na banheta de Guanapara, viado! Passa pra outro trouxa com essa beirada toda fundida! Fala aí, Nogueira! Essa é antiga, né? Antiga pra caralho! Funciona, né? Funciona! Funciona! Parou agora? Isso é a Corrêa do Motor, cara! Tá frouxa, porra! Corrêa do Motor? Sério? Sério, porra! Dei um grito com ela, se mijou todinha! Ah! Corrêa frouxa! Mais uma! Uou! Que otário, mano! Ele tá caindo em tudo! Desculpa. O senhor me desculpa, entendeu? Eu tô aqui tentando me divertir com a rapaziada. A rapaziada ali sabe que aqui o trabalho é muito tenso, entendeu? Então eu vou logo falar, isso aí é cabo. Isso aí resolve na moral, rapidinho. Cabo? É, acabou de dar ruim teu carro. Ah! Ai, caramba! Ah! Uma! Duas! Três! Vai, eu fui tosar, cara! Zagueira! Sabe que eu gosto de tu, não sabe, Esquerdi? Sim, porra! Por isso que eu brinco com tu! Brinco com o melhor cliente, porra! Aí tu vai ficar me sacaneando? Que isso, Fred? Isso tempo todo, Esquerdi. Confia no teu trabalho, usa o carro pra trabalhar, tu vai fazer isso? Eu vou pra outro mecânico então! Ah, mentira! Porra, tu vai me... Calma, calma, Fredão! Ô, Fredão! Relaxa aí, Fredão! A gente tá zoando aqui, porra! É brincadeira! Cadê o amor, Fredão? Cadê o amor? Porra, pelo amor de Deus, cara! Tá aí estressado pra caramba! Que isso, cara! Vai com calma, porra! Várias vezes, Esquerdi. Não sei, porra! Mas, cara, tu tá precisando fazer uma coisa pra praia pegar uma mulher, entendeu? Essa porra aí a virilha é presa, hein? Quando solta vai tudo... Não, não, parei, parei! Olha só! Olha só, Fredão! Pode ficar tranquilo, entendeu? Se eu queria aqui dar uma relaxada, porque eu sei que a porrada vai vir forte, entendeu? Tu vai morrer num dinheiro aí! Mas já que você quer que eu fale logo, vou falar logo, irmão! Essa porra aí, ó! Calço de motor! Toma essa aí, engole essa aí, viado! Tá fudido! Calço de motor? Calço! Como é que é? É caro? Vai ficar caro isso aí? Como é que a gente vai... Oh, porra! Isso aí também é molinho, porra! Mete leite nisso aí que fica tudo em mim! Vai tomar no cu? Que isso, Fredão! Porra, tomar no cu é rolimão, como tu e tua irmã! Tô zoando! Galera, fica ligado aqui, ó! Lona cultural de Realengo, Areninha Carioca! No dia 24, sexta-feira, às 21h, a gente vai estar aqui com, primeiramente, Comédia! É isso aí! Show de stand-up do Karawís com a presença ilustríssima do grande ganhador do prêmio Multishow de humor, Estevano Bote! Que honra, que honra, que honra! Venha pra assistir a gente entrando em órbita aqui, ó! Eita! Não percam! O Karawís, primeiramente, Comédia, Show de stand-up, às 21h, Areninha Carioca de Realengo! Eu espero pra vocês! Dia 24, sexta-feira, estamos esperando você! É isso aí! Vem pra cá! Vem! Vem! Tira a roupa! Vou tirar a roupa! Ah!